Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Significado para vivermos o Evangelho. Naquele tempo, os judeus acreditavam que a paralisia era um castigo que a pessoa recebia como consequência de um pecado cometido. Neste episódio, Jesus não cura imediatamente o homem, primeiro perdoa os seus pecados. O Evangelho nos mostra a misericórdia de Jesus em dois aspectos, diante da enfermidade da alma e do corpo. Jesus começa pela alma, sabe que o doente está arrependido, Percebe a sua fé e a fé daqueles que o conduzem e diz Coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Depois, como complemento do perdão, Jesus lhe restitui a saúde. Levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. Ao perdoar os pecados do paralítico, Jesus é condenado pelos mestres da lei. Como um homem pode perdoar outro homem? E pensavam, só Deus pode perdoar. Jesus se apresenta como o filho do homem e, por isso, tem sim poder para perdoar os pecados. É importante perceber, nesta narrativa, a atitude de buscar o bem do próximo Evidenciada pelas pessoas que levaram o paralítico até Jesus. As atitudes e obras feitas para amenizar a dor do outro São um sinal vivo da nossa fé, da presença do Cristo em nosso meio, Especialmente neste tempo em que vivemos, marcado por tantos sofrimentos. Amém. 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 Amém.